Uma nova pesquisa de intenção de votos aqui em Cascavel, contratada pela RIC TV Record, foi divulgada hoje e você vai ver agora no Balanço Geral. A pesquisa, ela mostra a liderança do candidato Renato Silva, uma disputa bem apertada pela vaga no segundo turno. Os dados, eles foram levantados pelo Instituto IRG. Nós vamos aos resultados. No cenário estimulado, quando a lista de concorrentes é apresentada para os entrevistados, o candidato Renato Silva, do PL, tem a liderança com 40,5% das intenções de votos. Na sequência, tecnicamente empatados, aparecem Edgar Bueno, do PSDB, com 19,7% e Márcio Pacheco, do PP, com 19,3%. A candidata professora Lilian, do PT, pontua 6,5%. A intenção de votos brancos e nulos somam 4,7% e 9,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A pesquisa também questionou em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Neste caso, professora Lilian, do PT, lidera o índice de rejeição, com 29,8%, seguida de Edgar Bueno, do PSDB, com 25,2%. Márcio Pacheco, do PP, chega a 12,3% de rejeição e Renato Silva, do PL, tem 10,5%. 8,7% dos entrevistados disseram não rejeitar nenhum dos candidatos e 13,5% não souberam ou não responderam. Para rever os dados dessa pesquisa, é só acessar o nosso site, o rique.com.br. A pesquisa, que é do Instituto IRG, contratado aqui pela RIC TV, realizou entrevistas entre os dias 25 e 29 agora de setembro, com 600 eleitores maiores de 16 anos, todos moradores aqui de Cascavel. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada também na Justiça Eleitoral com o número PR-007475-2024.